E amanhã tem mais uma edição do Balanço Geral nos bairros, vai ser no Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Por isso eu recebo aqui o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. E além dos tradicionais, né, shows, serviços que nós vamos oferecer, a prefeitura também vai estar com a frente lá na região, né? Na verdade, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Prazer poder estar aqui falando um pouquinho da nossa cidade. A gente tá fazendo uma força-tarefa, fazendo recapiamento, meio-fio, fazendo a revitalização da Avenida Flamengo. Muitas coisas acontecendo de bom lá. Vamos entregar um semeio lá no Comendador Valmor, lá no Caique, vai ser entregue um semeio. Enfim, são muitas coisas acontecendo e vocês vão abrir e levantar essa festa que nós vamos fazer lá amanhã, no Riviera e região. Olha, então você é o nosso convidado especial. Esse semeio, o antigo Caique lá, a previsão é de atender o quê? Quantas crianças ali? É 200 crianças. A priori, em início, são 200 crianças do semeio. Mas tem o Caique, que é o... eu me esqueci o nome da escola. É Ribeiro, não sei o quê. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Isso, e a gente também tá acabando de refazer essa escola pra entregar pra comunidade. Já tá tendo aula lá, mas agora vamos refazer. Em janeiro a gente entrega pra comunidade. É uma região que tá crescendo muito, né? Muito, uma região boa, uma região de crescimento muito bom e a gente tá fazendo isso lá exatamente pra isso. Lembrando, então, a partir das 8 horas da manhã, né, toda a estrutura tá sendo montada, os serviços prestados lá na região. E a final de ano, prefeito, assim, o que que tá dando pra fazer ainda nesse fechamento aí de 2022? Ora, a gente tem feito o melhor pra cidade de Aparecida. Algumas cidades de assalto a gente terminou no final do período de chuvoso, no início do período de chuvoso agora. A gente entregou várias escolas reformadas. A gente vai fazer uma coisa bacana agora, que vamos injetar agora na nossa economia mais de 160 milhões de reais. Vou fazer o pagamento hoje pros nossos funcionários. Dia 10 vamos pagar o 10 terceiro, dia 23 vamos pagar o dezembro. Ou seja, são muitas coisas boas acontecendo, né, Aparecida? Tanto do ponto de vista de estrutura, como do ponto de vista de valorização dos nossos funcionários. É, mais dinheiro em circulação é bom pro comércio, né? E isso deixa o comércio bem aquecido, porque são 160 milhões que vai circular na nossa cidade. Então, assim, esse ano recebe tudo. 10 terceiro, ainda vai ser pago dentro desse ano. Os nossos servidores serão totalmente pagos até dezembro. Vai passar o Natal com os covos no bolso. Isso é bom demais, da conta. Prefeito, asfalto. Vamos falar de asfalto. Toda vez que o senhor vem aqui, a gente recebe muito questionamento aqui. aqueles recursos que vocês estavam buscando para aumentar o número de vias pavimentadas em Aparecida. Como é que está essa negociação? Como é que está o andamento pra isso? É o empréstimo do NDB na ordem de 150 milhões de dólares. A gente já está na fase contratual. Chegou no Senado agora. A gente é só fazer a parte política no Senado agora. E se Deus quiser, após o período de chuvoso, nós vamos lançar várias cidades de asfalto na cidade de Aparecida e de Goiânia. Toda a cidade. Agora, a gente viu agora que esse ano, graças a Deus, né, Aparecida e Goiânia, por exemplo, nós não tivemos problema de água nesse período de seca. Aquelas obras, principalmente daquele lado do esquerdo ali, a região do... Região leste. Região leste de Aparecida. Como é que está a questão de água, pra gente não ter mais aqueles problemas que nós já tivemos no passado? Na verdade, a gente já está na espera do Linhão, que vai vir do João Leite, pra abastecer a cidade de Aparecida. E essa espera vai acontecer. Eu creio que até o ano de 2023, nós vamos conseguir equacionar essa situação e não vamos ter problema de água mais no nosso município. 2023, prefeito, vai ser um ano, assim, a gente estava pensando que seria diferente, agora com a retomada de alguns casos de Covid, a gente fica meio, assim, inseguro. Mas o que o morador de Aparecida pode esperar pra 2023, do ponto de vista da sua gestão? Exatamente, acabei de falar pra você. A gente vai fazer muita obra em toda a cidade, obra de asfalto, vários bueiros, várias escolas, parques, muitos parques importantes, inclusive no Alto Paraíso agora. Nós estamos acabando de... Vamos fazer um parque lá agora na vez de Nossa Senhora Aparecida, uma coisa de primeiro mundo. Enfim, são coisas que... Fazer pra que as pessoas se sintam valorizadas no nosso município. Mas são muitas obras, não dá pra... Se você me der umas duas horas aqui, eu vou nominar algumas. Que bom, né? Que bom, isso é bom. Prefeito, então vamos fazer o seguinte, vamos... Eu queria que o senhor reforçasse o convite para que os moradores, né, do Colina Azul, em toda a região, fossem participar dessa festa amanhã lá. Então, fica aqui um convite, amanhã nós vamos fazer um Balanço Geral lá no Parque Sabia, lá no Riviera, convidar vocês pra participar conosco, lá vai ser uma grande festa, tanto da infraestrutura da região, como também do Balanço Geral. Obrigado. Ó, música, prêmios, muita coisa bacana, serviços que estão sendo oferecidos também na região. Então fica aí o convite pra você, a partir das oito horas da manhã, toda a estrutura da Record TV Goiás, nossos parceiros e a Prefeitura também lá, viu? Prefeito, a gente se encontra lá então amanhã. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, muito obrigado mesmo.